Música Olha, atenção para essa denúncia Trabalhadores de empresa que constrói casas populares na estrada do Mutum Denunciam o não pagamento dos salários Segundo eles são três meses de receber Aí é de lascar, né? Aí é de lascar, nem relógio mais trabalha de graça, meu amigo Nem relógio mais trabalha de graça Agora tem outro detalhe, menores também afirmam ter prestado serviços para a empresa sem receber O protesto organizado pelos trabalhadores no final da tarde de ontem Contou inclusive com a presença da polícia Sem receber é duro Sem receber é dureza A repórter Lenilda Cavalcante mostra a revolta dos trabalhadores Imagens no monitor produção, Lenilda Exatamente isso Edvaldo Souza, a confusão aqui é a seguinte São funcionários da empresa que está construindo residências populares aqui na estrada do Mutum Que alega que estão sem receber há cerca de três meses E que eles querem receber seus vencimentos Salários atrasados e todos eles têm compromissos São mães e pais de família que estão devendo aí a mercearia, a eletroacre, a padaria Quer dizer, todos trabalharem e têm direito de receber e querem receber Mas hoje não receberam e eles decidiram aí chamar a imprensa E por sua vez os responsáveis pelo escritório que não conseguiram pagar nem explicar o motivo de tanto atraso Resolveram chamar a polícia para esses trabalhadores São três meses sem receber? Isso, são três meses sem receber Nós já viemos aqui tentando negociar com eles Já vieram aí, chamaram a polícia e disse que para fazer a guarda deles para negociar E nós já falamos para eles que nós não queremos negociar Nós queremos receber e queremos o que é nosso Porque foi negociado umas três vezes E a última vez que ele negociou veio aí Ninguém fez nada com ele Botei ele ali e ele explicou para todo mundo Que disse que na sexta-feira pagaria todo mundo Não ia ficar ninguém sem receber Aí agora, quando foi agora, esses dias agora, já veio outro Dizendo que era na terça-feira que nós ia receber Que ditamente era hoje E nada de pagamento Aí o outro que estava aí que nós tentamos segurar para ver se eles apareciam aqui Apareceu um rapaz e tirou ele daqui Tá entendendo? Aí agora ele foi lá, saiu para vir com ele aí Porque a polícia estava aqui Porque se a polícia não tivesse vindo aqui, ele não tinha vindo aqui falar nada para ninguém Três meses sem receber Eu entrego o Marmitec para os vigias, estou com três meses sem receber Então se esse patrimônio público que está aí coberto e feito Isso aí todo é custo dos trabalhadores, braçal, sem receber Aí na hora que nós viemos justificar nossos direitos para o pagamento A apontadora chamou, foi a polícia para fazer guarnição para os trabalhadores Nós aqui não precisamos de polícia Nós precisamos de dinheiro para justificar nossos direitos Então se isso é errado Na hora que nós justificamos o dinheiro O dinheiro do nosso pagamento, do nosso trabalho Eles vão, chamam a polícia Nós não somos imaginais Então se nós somos trabalhadores braçais Nós estamos precisando de dinheiro, não é de guarnição Porque a guarnição nós sabemos que está na cidade inteira Então por que a guarnição veio para cá? Mais de três meses, Lelinho E outra coisa, me dispensaram Já fui em tudo que foi canto E não resolveram nada Então eu quero receber o que é meu direito Também sou trabalhador e um pai de família Como é que é? De menor, que tem 17 anos E não paga nós aqui Tem carteira assinada? Tem carteira assinada, nós somos de menor Tem um monte de menor Tem um monte de menor, trabalha um bocado de menor aqui Ninguém não paga nós O que é que eu quero é receber E o salário de vocês era quanto? O salário era só 50 reais O dinheiro para nós rogar Tê-lhe em cima o dia A diária Nós também vamos para o diário Carteira assinada não Carteira assinada Ninguém assinou carneira aqui não Ninguém tem carteira assinada? Ninguém aqui tem carteira assinada Ninguém Aqui não tem assinada não aqui Ninguém assinou carteira Todos são prestadores de serviço? Nós tudinhos aqui Edvaldo, nós vamos conversar com o Sr. Carlos Augusto Ele que é o encarregado aqui da obra Ele ainda há pouco se reuniu aqui com A representante da Polícia Militar E alguns funcionários A respeito dessa situação Eles estão alegando que estão há mais de 3 meses Sem receber E que não tem carteira assinada Inclusive há menores de idade Trabalhando nessa obra Aí como é que ficou resolvida a situação? A gente vai resolver que então Com a certidão da empresa Que ela está vencida E estamos resolvendo até amanhã E para poder fazer o pagamento deles Com relação a regularização Desses operários A assinatura da carteira de trabalho E com relação também A absorvição da mão de obra infantil A gente vai procurar ver Quem é que está aqui Com essa mão de obra infantil E vamos retirá-los E conforme a outra parte das carteiras A gente vai pegar todo mundo E regularizar eles todos De carteira assinada Essa obra é conveniada Com algum órgão do governo Do estado Ou governo federal? É, exatamente Se abre E sendo assim Não teria já que começar De uma forma regularizada Os senhores não tem conhecimento De que absorver a mão de obra Infanto juvenil É crime? É, exatamente Só que a gente não sabe também Quem foi que colocou eles aqui A gente tomou posse A gente tomou ciência agora Que todo mundo estava aí Agora a gente tomou ciência Desse delito A gente vai conseguir agora E vamos reparar Tirar eles Mas eles vão receber? Todos vão receber Todo mundo vai estar fazendo Pagamento talvez sexto Ou segunda-feira Só liberar a cestidão Porque o dinheiro já está liberado Junto a SEAB Só está faltando a cestidão Que a empresa está com dificuldade De retirar ela do INSS Tirou ela Já paga todo mundo Lenilda Cavalcante Para o Gazeta Ler A gente vai conseguir agora 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 Tchau, tchau.